Pois é, esses três jovens foram presos no mesmo bairro, lá no UDR, em Nanuque. Nós temos as fotos, olha só como a polícia chegou até esses suspeitos. Os militares estavam no batalhão quando receberam a ligação, informando que havia alguém cometendo tráfico de drogas lá nesse bairro. Então os militares foram até lá, encontraram um rapaz na rua e ele delatou os outros. Ele disse onde estava tudo, todo o material. E aí os militares foram em duas casas e encontraram isso aí, ó. 5 mil reais, alguns pinos de cocaína, uma sacolinha contendo cocaína e outros materiais. Só que a polícia, puxando ficha desses suspeitos, chegou até a informação de que todos eles têm passagens por algum tipo de crime, seja tráfico, furto. Agora, o que mais chamou a atenção é que o de 19 anos, o Henrique Júnior Ribeiro, é suspeito de ter participado de um homicídio, de ter matado um policial lá em Belo Horizonte, a mando de um homem que está preso na penitenciária Nelson Hungria. Na ocasião, segundo o boletim de ocorrência, esse rapaz de 19 anos era um adolescente, ele era menor. Agora, ele foi detido aí com os outros dois comparsas dele. O caso vai continuar sendo investigado, porque a polícia quer saber agora a participação de cada um aí no tráfico de drogas. Além desse material apreendido que nós mostramos na fotografia, a PM apreendeu também um caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico.